Bom dia! Uma boa semana pra todo mundo, gente. E aí, como é que vocês estão? Gente, quero agradecer vocês por sempre estar aqui conosco. Desejar uma boa semana pra todo mundo. Olha quem tá bem aqui comigo. A Dengon já tá triste porque os pais dela viajaram. Os pais delas viajaram, gente, na gorinha. Aí a gente ficou responsável por elas de novo. Ela e a Branca. Aí enquanto o pai dela viaja, ela fica sentadinha aqui. Aí só mais tarde que ela vai pra procurar o que comer. Vai lá pra dentro da casinha dela. Mas ela fica aqui, ó, esperando. Parece assim que ela fica aqui. Não, eu vou esperar aqui até ele voltar. Mas a gente cuida dela aqui. Tem nós, tem os vizinhos aqui do lado também que cuidam dela. Então, gente, hoje acho que começam as aulas pra todas as crianças. Dizer que já vai começar mais um ano leitivo, graças a Deus. Minha filha começa, parece que hoje. Ainda vou lá na escola dela já, já. Começa hoje. E pais, mães, se vocês puderem tirar o tempo pra levar seus filhos na escola, aproveitem esse momento que é um momento muito especial na vida da gente. É poder acompanhar os nossos filhos na escola. Gente, eu quero mostrar uma coisa interessante que eu achei ontem. Eu vinha passando, só que eu não levei o celular pra filmar porque tava chovendo. Aí quando eu vi, eu falei, caramba, dá certinho pra me usar no meu trabalho. A pessoa jogou fora, né? Aí eu peguei pra me reaproveitar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, ó. Essa bolsa. Olha como ela é. Ela tem a puxadurzinha aqui. Ela tem pra botar na costa. Olha o tamanho dessa bolsa. Eu acho que é bolsa de viajante, eu acho. Ela é cheia de compartimentos. Aí a pessoa jogou fora, só porque acho que descosturou aqui, descolou. Eu acho que, olha, tem um aramezinho, um ferrinho. Só que eu vou fazer os furinhos aqui nessa lateral e vou costurar com a linha da garrafa pet, que fica super resistente. E adivinha pra que eu vou usar? Vou usar pra carregar a vassoura dentro, porque aí eu não vou precisar estar carregando na mão. Aí eu vou puxando, ó. Nossa, que legal, cara. Vai ficar top. Top, top, top. Eu vou costurar tudinho. Vou lavar ela todinha. E quando eu tiver com ela toda prontinha, eu vou gravar histórias pra mostrar pra vocês. Mas agradeço. Agradeço muito a pessoa que jogou fora. Vai ajudar muito no meu trabalho. Então, gente, quero dizer pra vocês uma boa semana. A dengosa já entrou aqui pra dentro de casa. Uma boa semana pra todo mundo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Curte, comente e compartilhe esse vídeo muito. Que ajuda a gente dentro da plataforma. E fora da plataforma também. Deus abençoe. Tchau, tchau.